Entrou em vigor a nova lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência que garante condições de acesso para a educação e a saúde e estabelece punições para atitudes discriminatórias. Apesar do avanço, os portadores de necessidades especiais ainda enfrentam dificuldade para entrar no mercado de trabalho. Confira a matéria de Thaís Assis. Com força de vontade, otimismo e fé. Assim, Marazul leva a vida. Nascido na cidade do Rio de Janeiro e com deficiência de encurtamento da perna direita, Marazul veio para campus com 22 anos e resolveu mudar o rumo de sua história. Ele encontrou a Associação Norte Fluminense dos Deficientes Físicos, a Anflu-DEF. Mesmo sendo associado, ele fala das dificuldades em ingressar no mercado de trabalho na cidade e critica que algumas empresas aceitam deficientes, mas não querem se adequar a eles. Aqui em campus é muito difícil a área de trabalho. Até a empresa que eu comecei a trabalhar, que foi o meu primeiro emprego, eu seria um pouco melhor que os outros. Não sendo melhor, mas eles queriam alguém que preenchesse a função da deficiência, mas que fosse quase uma pessoa normal. Contanto que muitas pessoas não puderam ser empregadas porque eles tinham deficiência, mas eles queriam alguém que preenchesse a função, mas que pudesse ser bem útil, para poder estar pagando um salário para uma pessoa que fosse inútil na empresa. Na cidade, há nove anos, ele formou uma família, tem casa e carro próprios e hoje corre atrás do seu ganha-pão. Marazul diz que mesmo com sua limitação, não se deixa abalar nos momentos de fraqueza. Consegui a oportunidade da deficiência para poder estar estudando no Instituto Federal Fluminense, para fazer um curso técnico. Eu já nasci assim com a deficiência, por conta dos meus pais, que eram hippies, enfim. E cresci com essa deficiência, sofri muito na escola por conta disso, porque jovens não têm entendimento, preconceito, deficiência. Aí cresci tendo essa debilidade aqui na perna, sofri muito porque na área de inclusão é um pouco difícil. No ano passado, o número de contratações de portadores de necessidades especiais caiu aqui em campus. Com a nova lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, as empresas devem destinar de 2 a 5% de suas vagas. Hoje, no Brasil, existem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Márcia também destaca que as vagas destinadas a portadores de necessidades especiais estão concentradas em áreas de atendimento ao público. As empresas entram em contato por telefone, que é o 2725-1463. E também entram por e-mail, que é o e-mail da associação anfrodfc, arroba gmail.com, solicitando a vaga, quantas quantidades de pessoas eles querem dentro da empresa. E também falando qual a espécie da deficiência, qual o grau de estudo, a idade, apesar que o deficiente não tem idade, não tem limite. E também para poder fazer curso com eles lá e também ser empregado. As empresas que mais nos procuram, mais procuram a associação, são supermercado, construção civil e outras mais, até microempresas, têm nos procurado. Mas o importante é conseguir colocar na vaga. Obrigado.